Swing dos traquinos, manda pra elas bebê Ela é safada e não quer compromisso, é cachorrona e adora o perigo Toda soltinha e se amarra nos maloca, fica instigada quando eu faço uma proposta Ou chega aí menina, brota na base, eu sei o que tu quer, tu quer fazer sacanagem E quando toma todas elas e solta, fica louquinha pra sentar com a Xota Brota, 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 brota com a Xota Swing dos traquinos, manda pra ela bebê Ela é safada e não quer compromisso, é cachorrona e adora o perigo Toda soltinha e se amarra nos maloca, fica instigada quando eu faço uma proposta Ou chega aí menina, brota na base, eu sei o que tu quer, tu quer fazer sacanagem E quando toma todas elas e solta, fica louquinha pra sentar com a Xota Brota, 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 quashota Quachota Swing dos traquinos Deixa eu te falar que eu não tô de brincadeira Hoje a doideira a noite inteira não pode parar Se o vizinho chegar e mandar baixar o som Diz que o clima tá bom e mandar ele passear Porque não dá, as minas da favela tão dançando louca pra xarrar Porque não dá, as minas da favela tão dançando louca pra xarrar Eu vou xarrar e encaixar, xarrar e encaixar, xarrar e encaixar ST Studio, porrada digital Deixa eu te falar que eu não tô de brincadeira Hoje a doideira a noite inteira não pode parar Se o vizinho chegar e mandar baixar o som Diz que o clima tá bom e mandar ele passear Por que não dá? As vinas da favela tão dançando louca pra sarrar Por que não dá? As vinas da favela tão dançando louca pra sarrar Eu vou saha em kásha Eu vou saha em kásha Eu vou saha em kásha Saha em kásha Swing dos traquinhos Olha só Swing dos traquinhos, GB Manda pra elas A Bianca não aguentou A minha pressão Disse amor, para, bota devagar então Calma, calma, bebezão Eu sei fazer com carinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Prepara, aponta Bem devagarinho Prepara, aponta, vai Bota, 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 bota Gostosinho, bota, 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 bota Gostosinho Bota, 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 bota Gostosinho, fica na posição, eu te mostro o talentinho Bota, 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 bota Gostosinho Bota, 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 gostoso Fica na posição, eu te mostro o talentinho Fica na posição, vai ST Studio, porrada digital A Bianca não aguentou, a minha pressão Disse amor para, bota devagar então Calma, calma bebezão, eu sei fazer com carinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Prepara a ponta, bem devagarinho Prepara a ponta, vai Bota, 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 gostosinho Bota, 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 gostosinho Bota, 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 gostosinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Bota, 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 gostosinho Gostosinho, bota, 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 bota Gostosinho, fica na posição Eu te mostro o talentinho Fica na posição, vai Meu DJ Naldo, bota pra Torá Arroba seu ilustra aqui nos Instagram O DJ, ela tá desesperada Swing dos traquinhos, bebê Manda pra ela Ela tá desesperada Foi pra barca com os amigos Me chamou pra uma cilada Ela quer correr perigo Senta Senta Empina essa raba, sei que tu aguenta Senta Senta Empina essa raba, sei que tu aguenta Senta 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 Empina essa raba, sei que tu aguenta Senta Senta Empina essa raba, sei que tu aguenta Senta Empina essa raba, sei que tu aguenta Ela tá desesperada Senta 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 E empina essa raba, sei que tu aguenta Senta, senta, empina essa aba, sei que tu aguenta Senta, empina essa aba, sei que tu aguenta Swing dos traquinhos, bebê, manda pra ela Swing dos traquinhos, bebê, manda pra ela Senta, batendo o rabbitão no chão Vai sentar, vai sentar, essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento, só lamento Vai sentar, vai sentar, essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento, só lamento Swing dos traquinhos Tão dizendo por aí, que ela parou de sentar Eu tive que conferir, não deu mais pra esperar Se liga na frente dela, eu não tive reação Eu fiquei desesperado quando vi um rabbitão Senta, novinha nessa porra direito Senta, batendo o rabbitão no chão Senta, novinha nessa porra direito Senta, batendo o rabbitão no chão Vai sentar, vai sentar, essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento, só lamento Vai sentar, vai sentar, essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento, só lamento Segue lá no Instagram Alba, segue nos traquinhos O DJ, olha esse pontinho Swing dos traquinhos, bebê Manda pra elas Se é louca essa novinha só pensa em putaria Putaria Não é só fim de semana, ela senta todo dia Rebola no baile de favela, toma todas com a amiguinha Senta, 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 senta Senta bonitinha Soca, 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 dá um Soca, dá um nessas novinhas Senta, 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 senta Senta bonitinha, senta, senta, senta Senta bonitinha Soca, 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 dá um, soca, dá um nessas novinhas Se é louca essa novinha só pensa em putaria Putaria Não é só fim de semana, ela cinta todo dia Todo dia Rebola no baile de favela, toma todas com a amiguinha Rebola no baile de favela, toma todas com a amiguinha Senta, 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 senta bonitinha Senta, 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 senta bonitinha Soca, 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 dá um, soca, dá um nessas novinhas Soca, 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 dá um, soca, dá um nessas novinhas Senta, 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 senta bonitinha Senta, 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 senta bonitinha Soca, 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 dá um, soca, dá um nessas novinhas Soca, soca, soca não, soca não, não é só não vim ST Studio, porrada digital Alô meu Liginaldo Essa tá pesada hein cachorro Segue nós no Instagram Arroba swing dos traquinos Manda pra elas Mais uma produção do ST Studio Tá tudo preparado, o paredão ligado Hoje a noite eu vou pro Mandela Mulher pra todo lado, geral embrançado Hoje a noite vai ser toda dela Mulher pra todo lado, geral embrançado Hoje a noite vai ser toda dela É socadão É socadão É socadão Faz o movimento Mexa a bunda dela Mexa a bunda dela Desce, desce e sobe aqui no Mandela Baixa a bunda dela Mexa a bunda dela Desce, desce e sobe aqui no Mandela Mexa a bunda dela, mexa a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Mexa a bunda dela, mexa a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Tá tudo preparado, paredão ligado Hoje a noite eu vou pro Mandela Mulher pra todo lado, já era um embrasado Hoje a noite vai ser toda dela Mulher pra todo lado, já era um embrasado Hoje a noite vai ser toda dela É socadão, faz o movimento Mexa a bunda dela, mexa a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Mexa a bunda dela, mexa a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Mexa a bunda dela, mexa a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Mexa a bunda dela, mexa a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Segue nós no Instagram Arroba Swing dos Traqueiros Swing dos Traqueiros, bebê Que isso? Swing dos Traqueiros, bebê Manda, manda, manda pra elas Joga, vai jogando Tô ligado em você Não adianta reclamar Eu sei que tu vai querer Explana, explana a Xota Joga logo o pacd Explana, explana a Xota Joga logo o BCT Sona botada com vontade Explana, explana a Xota Explana, explana, Jota, joga logo o BCT Explana, explana, Jota Explana, explana, Jota Explana, explana, Jota, joga logo o BCT Só na batada com vontade Produção ST Studio Tá pesado em cachorro Foi joga, foi vai joga Tô ligado em você Não adianta reclamar Eu sei que tu vai querer Explana, explana, xota Explana, explana, xota Explana, explana, xota Joga logo pra cd Explana, explana, xota Explana, explana, xota Explana, explana, xota Joga logo bct Explana, explana, xota 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 Joga logo bct Explana, explana, xota Explana, explana, xota Explana, explana, xota Joga logo bct Explana, explana, xota Explana, explana, xota Explana, explana, xota Explana, explana, xota Só na botada, botada, botada Só na botada, com vontade Só na botada, botada, botada Só na botada, com vontade Só na botada, botada, botada Só na botada, botada, botada Meu DJ Naldo Segue lá no Instagram Arroba swing dos traquinos Manda pra elas Isso é mais uma dos Traquinos SP no beat Chama, chama Diz o que é garantida quando ficar em Brasara Que se joga na pista e se garante na sentada A resposta foi exata e o maloca se ligou Se ligou, se ligou, se ligou Senta novinha e não para que o maloca é calibrado na sequência da batada Senta novinha e não para que o maloca é calibrado na sequência da batada Senta novinha e não para que o maloca é calibrado na sequência da batada Senta novinha e não para que o maluco é calibrado na sequência da botada Senta novinha e não para que o maluco é calibrado na sequência da botada Quem tá novinha e não para que o maluque calibrado na sequência da botada É pra bater no paredão Olha só Disse que é garantida quando fica embrasada Que se joga na pista e se garante na sentada A resposta foi exata e o maluca se ligou Se ligou, se ligou, se ligou Quem tá novinha e não para que o maluque calibrado na sequência da botada Quem tá novinha e não para que o maluque calibrado na sequência da botada É só botada, só botada, botada na tcheca dela Ela senta e arrebenta a piranha, essa cadela É só botada, só botada, botada na tcheca dela Ela senta e arrebenta a piranha, essa cadela Quem tá novinha e não para que o maluque calibrado na sequência da botada Quem tá novinha e não para que o maluque calibrado na sequência da botada Chama Swing dos traguinos O som da diferença